Fuzilando, velho! Corre daqui, socorro! Ficou a pino pra piros Vai pro lado de aqui, estrelas extremas Vamo lá! Dá pra gente fazer a espalda de alguém farmado Quando eu tava vindo de Atira, eu vi um Tempest Indo no sentido... Sofia Eu não sei o que ele tava fazendo Se era heroína... Ah, alguém aprendeu o carro Ah, o Liviera, é babaquice Liviera E aí 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 o pai é caramba não nossa viatura fez bem igual um doido cara tá louco quase eu pato de frente bicho a polícia a polícia ainda atrás de vocês é a gente daqui na prisão está na prisão vai 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 vem vem calma também vai vai vai, vai bora, bora, bora chebe, chebe passa, passa, passa vamos, vamos, vamos vamos pra onde? Olha aí galera Vamos embora, vamos embora Tô gravando mano Vamos vazar Cai fora, vamos no sentido Átira Ou no sentido Sofia Vamos no sentido Sofia Eles vão su... Eles vão subir aí no... No aeroporto hein Não, não Tem um outro L aí na frente Não, é polícia também não Polícia aí, polícia aí Segue na pista Castela Você viu o que ia acontecer véi? Ia bater de frente véi Vamos embora, dá uma trajeada Quebrou nos carros, quebrou nos carros Volta, volta, volta Quebrou nos carros Atira, atira, atira Eles estão na pista Estão lá na pista Lá na pista, à esquerda Estão lá na pista, à esquerda Estão lá na pista, à esquerda ali Magna, estou lá na frente Ah, estou vendo Entra no carro, entra no carro Entra, 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 entra Entra no carro Vai, vai, vai Vai, vai, vai Para a sua esquerda Esquerda Castela Esquerda Diversão à base Diversão à base Esquerda Castela Nossa, o filho é o carro véi Atinge o carro Atinge o carro Acertou vocês aí? Não Não Onde eles estão? Vai Atrás Desce do carro Desce do carro o que, cara Vocês com o carro funcionando Continuam andando Dá um apoio a vocês Vai, uma hora A gente se encontra Só dá um susto nos caras Tô de 5, 5, 6 Ó, tá acertando aqui no B.I. Vão vazar Ih, calma aí Vai dar não Dá pra consertar o carro, Magnato? Não Não, tá na aberta Puta merda Eles estão aonde? Ah, me acertou Acertei também Eu falei que não era boa ideia, velho Voltar pro veículo Não, mas eu já tinha voltado Quando falou Não dá não Eu falei, segue com o carro Eu não vou nem pedir Sua mão, cara Calma, calma, gente Tá tranquilo, tá tranquilo Pega uma fuga aí, Magnato A pé mesmo Vamo Vem pro meu lado Que eu dou fogo suplessando Eu não pedi sabão aí Eles estavam atirando aqui no carro ainda Eita porra Eles atirando Não, acho eu não Magnato Tô indo aí Vai pra trás, Magnato Vem, Magnato Corre a pé pra trás Continua a puxar Vai Corre a pé Pega a fuga a pé, velho Tu tá a pé? Tô a pé, velho Tô a pé, tô a pé Pega a pé Só não vai pro nosso veículo Eles estão no nosso veículo na mira Não Esquece o veículo agora Tô escutando a polícia, hein Chamou-se na mufa, Tec? Não Nem eu Tô escutando o barulho de helicóptero, hein Segue sua fuga aí, Magnato Headbag no nosso carro, hein Beleza Helicóptero aqui na minha posição Helicóptero tá aqui na minha posição Passou o headback aqui por mim Tá aqui em mim, hein Deixa eu ver se eles param Passou na ponte que eu passei, velho Foi um Boa, Magnata Boa, boa, boa Tem mais quanto? Tô indo embora, porque o carro tá aberto, velho Vai, vai embora, vai embora Me deixa aqui Não, tô me atirando Mas é da viatura que você fuzilou? Não Outra Aqui o carro tava com o motor quebrado Eles tão atirando no carro Calma, tô chegando perto deles Calma, calma, cara Sai da pista, sai da pista Sim, tô fora da pista Tô chegando perto deles Tô escutando eles Ô, Guilherme Oi Bom nascer na base Você equipar lá e ir mais rápido possível e ajudar eles Beleza Não, a gente não pode voltar Pai, gente Não, mas ele tá numa posição meio longe A gente morreu Só tô vendo o espirro do tiro, velho Mas não consigo identificar onde tá o Onde ele tá atirando E aqui é o campo aberto Tô indo pra área militar Beleza, vai embora Pode ir embora Me deixa aqui Ah, lá da torre eu te pego Chegou com a abertura Pode ficar tranquilo Possivelmente 14 policiais Todos os 14 vai tá aqui Com a gente Não me diga É Olha aí, galera A gente tá na fuga aqui Possivelmente 14 copos do servidor Os 14 tá aqui com a gente Cara, tecou o meu lado aqui, velho Tecou o meu pé Essa gente Degraçado Você subiu na torre Eu não vi esse tiro, velho Eu não vi também, não Só ouvi Morreu mais nada Deixa eu ver mais ou menos Onde você tá Sua direção Se eu fosse você, velho Eu descia por trás do posto, velho Ou por trás desse... Tô levando tiro Tô levando tiro, tô levando tiro Peraí, peraí Tiro Se é tiro de M320 Alguma coisa do tipo, velho Normalmente tem que dar um tiro só Cyrus Se decorre, velho Se decorre, velho Fica nessa torre Não, já passei Beleza Despista Tô te vendo aqui no mapa Tô marcando Bom, naquela hora Se tivesse sido na principal, velho Não tinha melhor essa treta Eu não sei se você tava de alt-tab Porque você não viu Mas a viatura veio de frente com a gente Eu tirei pra não bater de frente No vídeo você vai ver, cara Opa Tô vendo o copo aqui em mim Oh, vamos dar Tô meio escutado Seu Guilherme Seu Guilherme Comprar as arpeiras pra mim, com dois dinheiros aí. Vem cá. Quanto que as arpeiras? 150. 120. Cada pente é quanto? 30. 3. Carro? 3 mil. Caramba, cara. 150 mil. Foi escurecer logo agora, tinha um copo aqui, retiro nele, velho. Parece que ele tava de sniper. Falei pra todo mundo se entregar, velho. Tô correndo. Descarga esse caminho de mato aí, dá lá no campo de maçã. Sim, sim. Me dá 2 mil de pente aí, oh, magma, por favor. Perdi esse tiro, velho. Que delícia. Vai salvar a gente. Volta pra posição, magma. Que vai mobilizar eles pra saírem daqui da área. Reserva Federal. Ah, busca aqui então. Ah, tá de veículo. Magnata, fica de olho aberto que possivelmente ou alguém vai sair de viatura ou correndo. Vai passar por aí. Ah, já tá pousando, já tá pousando, para. Não, não, não. Mas não é que essa é o problema não. Não, não. Mas não, não. Não, não, não. Bom, mas foi... Que impede. Mas é isso. A gente vai perto do chão, vai... Vai embora, vai embora, vai embora. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Transcrição e Legendas Pedro Negri